A gente já pode tirar um monte de conclusões importantes das eleições de ontem, mas eu vou destacar aqui a mais alarmante delas, repetindo o que a gente está vendo nos Estados Unidos da América, estão tentando desacreditar aqui no Brasil o processo eleitoral, já se antecipando para uma possível derrota em 2022. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, dê like ou dislike, comente. Seu comentário é muito importante. E vamos falar de eleições. Mais um cara no YouTube analisando o cenário, se é que há algo ainda para ser dito. Como todo mundo que preza a democracia, eu estou bastante feliz com o recado que as urnas nos municípios deram ao presidente Bolsonaro e aos negacionistas da ciência e dessa pandemia que ainda assola o mundo. Esse é o primeiro registro importante. Gente que tentou se eleger prometendo abrir tudo e voltar à vida normal o mais rápido possível se ferrou como se 165 mil mortos em menos de 10 meses não fossem uma prova mais do que clara de que nada será normal, nem com vacina, porque até chegar a vacina outros milhares vão morrer e o luto vai ficar em cada família atingida. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Não estou falando que isso aconteceu em todos, mas na maioria. Prefeitos que tiveram atitudes responsáveis, cuidando de hospitais, administrando a abertura do comércio de acordo com os números da Covid-19, tiveram seu trabalho reconhecido. Claro que nem todos são exemplos de ética. Muitos escancararam tudo no período eleitoral e não duvido que voltem a fechar tendo a eleição definida agora ou em segundo turno. Mas a resposta do eleitor que não caiu naquela do seu prefeito foi um irresponsável e acabou com empregos é uma resposta positiva e me parece ter sido geral. Negacionistas não passaram. A gente viu também nas composições das câmaras um fortalecimento das minorias com mais mulheres, transgêneros e negros. É um ótimo começo. E o bom desempenho desses eleitos na vereança nos próximos dois anos pode ajudar a melhorar a qualidade dos nossos representantes na Câmara e no Senado. Não estou querendo aqui ser o lacrador que diz que o homem branco cisgênero é corrupto e incompetente por natureza. Eu quero colocar aqui que vivemos uma luta de luz contra trevas. O preconceito vem sendo abertamente pregado no governo Bolsonaro em algumas igrejas politizadas e fechadas com a extrema direita. Eu torço para que esse aumento de representatividade das minorias sirva não só para fortalecer a luta pela igualdade e pelos direitos das próprias minorias que por si só já é uma causa muito importante mas também para combater o preconceito pelo bom exemplo com boa conduta ética com um desempenho político que nenhum brasileiro nem o mais conservador e reacionário possa usar para justificar seu discurso de ódio ao contrário. A diversidade pode ser uma alternativa para melhorar a qualidade do tipo de gente que entra na política porque quem entra com uma motivação clara com uma pauta que realmente representa a luta da sua vida no dia a dia tem mais a perder do que o filhinho de político de terceira, quarta, quinta geração que nunca usou o SUS, nunca usou escola pública, nunca pegou um ônibus lotado, nunca sentiu preconceito e fala que vai lutar por uma sociedade mais justa. Dito isso, vamos às más notícias. As eleições foram ontem e já está desenhado o plano desses doentes, desses hipócritas, dessa gente que as redes sociais fizeram o desfavor de transformar em movimento global. O que a gente está vendo nos Estados Unidos, da América, desde as eleições do Trump, já está se repetindo aqui. Tem método, tem estratégia. E qual é a estratégia? Desacreditar a confiabilidade do processo eleitoral. Essa narrativa é a maior ameaça à democracia hoje. Essa é a arma que a extrema-direita já começou a usar para tentar ficar no poder, agora que a sua incompetência como gestora e a sua falta de sensibilidade humana, que era óbvia, foram escancaradas para todo mundo. Essa é uma ferramenta do fascismo que eles, sem nenhum constrangimento, estão tentando nos empurrar goela abaixo. A gente tem a sorte de ser o delay, a versão atrasada, do que acontece nos Estados Unidos. O que o Trump está fazendo lá é criminoso. Sem evidências, sem documentos, sem nenhum respaldo concreto. Ele estava ontem ainda, enquanto o Brasil votava, insistindo que ganhou as eleições. Não ganhou. Biden vai ser o presidente. Mas está lá o irresponsável conclamando o povo a ir para as ruas. Está lá o quebra-pau. Supremacista branco e redneck, que nem aqueles do South Park, tiraram nossos empregos. Comprando, por estupidez ou por má fé, essa falta absoluta de fair play, de respeito às instituições, esse conspiracionismo barato, envergonhando aos olhos do mundo aquela que sempre foi considerada a mais sólida democracia do planeta. E aqui? Aqui todos os blogueiros que mamam nas tetas do bolsonarismo, nem que seja por canais de YouTube, vaquinha e superchat, não estou nem falando de grana do governo. Esses caras já estão espalhando teorias criminosas sobre as eleições. Vou repetir. Tem método. Esses ataques aos servidores do TSE não tinham o objetivo de fraudar resultado. Isso não existe. Urna eletrônica não está em rede via internet. Cada uma fecha sua contagem bonitinha. Aquele resultado vai para uma central. Observadores internacionais já checaram todo o processo. Especialistas em tecnologia já avaliaram. Urna eletrônica funciona. Agora, hackear para extrair dado de eleitor ou fazer aquele tipo de ação que sobrecarrega os servidores e derruba o site não é coisa de quem quer roubar o resultado. É coisa de quem quer espalhar o caos. E é que, mais uma vez, eu saco a minha teoria do delay para te convidar, se você tiver dúvidas sobre o que eu estou dizendo, a comparar Brasil com os Estados Unidos. Lá não tem urna eletrônica. E o argumento dos perdedores da extrema-direita conservadora, cristã e reacionária é o mesmo. Fraudaram a vontade popular. Bolsonaro, Carlos Zambelli, Olavo de Carvalho, Alain dos Santos, Oswaldo Eustáquio, todos já estão vindo com essa conversa, em maior ou menor grau, de fraude. De que a democracia no mundo já foi derrubada pelos globalistas financiados pela China e pelo George Soros. E, lamentavelmente, como, para salvar a pele dele e da sua família, Bolsonaro se uniu ao grupo fisiológico e corrupto que sempre mandou no Brasil, como Bolsonaro acabou com o combate à corrupção, como está tudo dominado, estamos impotentes como sociedade. Meu raciocínio aqui é simples. Falou em fraude, é uma autoridade? Tem que ser ouvida. Tem que explicar de onde tirou essa informação. A fonte tem que ser rastreada. Porque se houver qualquer indício comprovável, os autores da fraude devem ser punidos exemplarmente. E se não houver, os autores das fake news precisam ser punidos exemplarmente. Falar em fraude eleitoral não é coisa pequena, não. Lá nos Estados Unidos, o Trump ainda está blindado pelo cargo. Mas a aposta dele é alta. Lá tem aquela contagem lenta, complicada, e depois vem a recontagem. A recontagem pode mudar o resultado. Já aconteceu. As chances de uma invertida na disputa dele contra o Biden são próximas de zero a essa altura do campeonato. Então, ele já deveria ter aceitado o resultado e iniciado o governo de transição. Mas ainda é o presidente em exercício e por isso, só por isso, pode continuar investindo no caos. O fim não tem como ser bom. Mas se essa mesma família ideológica está conseguindo fazer isso nos Estados Unidos da América, disseminar o caos, aumentar a divisão na sociedade e incentivar reações violentas nas ruas, imagine o Brasil em 2022. Eu estou vendo os memes, eu estou vendo gente colocando em perfil de rede social retratinho do Stalin com a frase quem ganha a eleição não é quem vota, é quem conta os votos. Cortar esse mal pela raiz passou a ser a nossa prioridade como pode chamar do que quiser progressistas, defensores da democracia, o que quer que seja. O recado dele está dado e como sempre se inspira no Trump. Ainda tem um segundo turno em muitos municípios. O bolsonarismo foi ferido, mas não está morto. Está longe disso. Ainda tem o centrão. E o centrão se fortaleceu nas eleições municipais. A gente precisa ter tato para desarmar essa bomba que é a narrativa da fraude eleitoral visando desde já não aceitar uma derrota em 2022. O certo seria o Congresso e o TSE agirem com rigor. Como não vai acontecer, fica como mais um desafio para quem se colocou do lado democrático da força. Eu sou Maurício Ricardo, estamos numa pandemia. Se cuida. Obrigado, profissionais de saúde. Mas hoje eu queria agradecer especialmente aos brasileiros que foram convocados para trabalhar nas eleições ontem. Obrigado por ajudar a fortalecer a nossa democracia. Obrigado, gente. Obrigado.